Acesso de volta a nosso assunto agora é cinema tem duas estreias uma delas é uma comédia um filme nacional e pra quem curtir a jornada nas estrelas tem a estreia de star trek sem fronteiras a comédia nacional um namorado para minha mulher conta a história de chico que está cansado do relacionamento e das reclamações da esposa nena depois de 15 anos juntos ele não tem coragem de pedir o divórcio decidir então seguir o conselho dos amigos e contrata um amante para a esposa o sedutor corvo na esperança de que ela se envolva com ele e acabe com o casamento para quem não sabe escorpião e sagitário brigam alguém aqui mais é de sagitário eu sou câncer não câncer não briga câncer chora pode sofrer no cantinho star trek sem fronteiras conta que desta vez kirk e spock e a tripulação da enterprise encontram-se no terceiro ano da missão de exploração do espaço prevista para durar cinco anos eles recebem um pedido de socorro que acaba ligando ao maléfico vilão kraal um insurgente antifrota estrelar interessado em um objeto de posse do líder da nave a enterprise é atacada e eles acabam em um planeta desconhecido onde o grupo acaba sendo dividido em duplas quem está em casa nesse sabadão fique ligado que aqui no cine belas artes tem a garota da capa vermelha para você curtir o cine belas artes exibe a garota da capa vermelha na idade média valerie é uma jovem que vive em um vilarejo aterrorizado por um lobisomem ela é apaixonada por peter mas seus pais querem que ela se case com henry filho de uma família rica do local diante da situação valerie peter planejam fugir mas vem seus planos irem água abaixo quando a irmã mais velha dela é assassinada pelo lobisomem que ronda a região é a adaptação moderna da clássica história de chapeuzinho vermelho nós falamos agora dos youtubers uma garotada que tem feito muito sucesso é o papo de hoje do lucas negrão é com você olá você ligado aqui no acesso hoje eu trago uma atração super diferente você sabe que é um youtuber esse pessoal que faz sucesso no youtube com os vídeos engraçados interatividade enfim e hoje trago o pocket tour do luiz maris ele que é um sucesso é um fenômeno no youtube com milhões de seguidores ele e a namorada dele que é vitube daqui de sorocaba que vai fazer uma participação especial com ele no palco e a molecada tá todo mundo louca pra assistir pessoalmente fazer esse contato pessoal com esses dois artistas verdadeiros fenômenos da internet vem comigo que você vai gostar a drica valentine ela é produtora muito tempo de crianças e adolescentes na televisão para atuarem na televisão agora tá com desafio novo que é esses youtubers esse fenômeno de sucesso gente fala pra mim drica como que é pra você isso quais são as diferenças do seu trabalho como que o telespectador pode entender tudo isso que acontece hoje em dia olha lucas é muito louco né porque assim é a televisão ea internet da impressão que são diferentes mas elas são muito parecidas né mas são parecidas assim de uma certa forma porque a internet ela é muito mais direta rápida né imediata é tudo muito rápido né as edições é totalmente diferente a edição de tv com a edição de internet é cheio de corte cheio de efeito e tem pouco tempo para falar muita coisa e conquistar o internauta é lógico né que eu entrei aqui no camarim do luiz e da vitube para bater um papo com ele saber pessoalmente dessa euforia dessa loucura gente na internet com mais de dois três milhões de seguidores luiz cara como que começou isso e onde espera chegar com tudo isso cara espero o céu é limite né espero chegar onde deus quiser que a gente chegue eu comecei do nada foi uma brincadeira comecei brincando e hoje alcancei vários objetivos na minha vida igual a vitória né vitória começou a vitória gostar gostava mais eu acho quando ela começou ela já tinha um tipo esse sonho eu não tinha esse sonho comecei na zoeira e deu certo e a vitória que é a mais conhecida vitube é de sorocaba gente e é famosíssima na internet como que começou esse namoro quem que curtiu quem quem que seguiu quem primeiro todo mundo acha engraçado mas fui eu eu mandei um direct instagram pra ele que é uma mensagem privada e ele respondeu demorou dois dias para responder mais ou menos quando respondeu eu morri foi muito legal foi difícil então é foi meio difícil difícil nada de opa passo atos foi tipo isso foi facinho eu pedi o atos eu pedi o atos eu pedi o atos eu pedi branco olha que coisa louca gente a Mirella é de santos e veio só pra violiza quem sorocaba foi difícil pra você vir pra cá foi muito difícil no começo eu não ia conseguir vir mas aí eu recebi só hoje de manhã a notícia que eu ia conseguir vir ela tem um fã clube dele lá em santos que tem quantas pessoas já 38 mil 38 mil pessoas no fã clube gente olha que loucura e esse fã clube vai crescendo a cada dia é cada dia pagando 100 seguidores gente cada dia vai crescendo mais graças a deus eu gosto muito do quadro desafio maris é porque ele faz muita coisa louca e tudo que as pessoas desafiam ele 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 faz eu amo muito ele eu comprei o livro no segundo dia que saiu ele é o ídolo eu amo muito 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 ele ia vir vocês viram que coisa louca esse sucesso todo na internet duas três milhões de pessoas seguindo esses adolescentes é uma loucura é um fenômeno que acontece com eles na internet eu agradeço a sua audiência e te espero sábado que vem aqui no acesso tchau tchau no próximo bloco o acesso te apresenta um ambiente que reúne música gastronomia e sinuca em itu e ainda tem mais roteiro para você se programar